Música Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai na poada Cumprir e dizer, vou achar, vou achar, vou achar, vou achar Deixar a luz do amor, brilhar e ser, vou do tranquilo Deixar o seu amor, brilhar e ser, vou do tranquilo Deixar a luz do amor, brilhar e ser, vai 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 ser Música Perder o limite de você, o mundo de todo dia A fé, a fé, nós queremos ver a fé, só que é bolada O chão, o chão, o chão, o chão, o chão, a fé, só que é bolada A fé, a fé, a fé, só que é bolada A fé, só que é bolada A fé, só que é bolada Todo dia Deixar o céu acontecer Assim é tadinha Vai ser, vai ser, vai ter que ser Vai ter que ser o mundo tranquilo O brilho e o céu de paixão Se deram forte a bombada Eu amo você Pelo um poema Amém. Amém. Amém.